Oi, o vídeo dessa semana é uma reedição barra compilação de vídeos que eu já fiz anteriormente no canal aproveitando essa febre de bases em conta-gotas então eu resolvi reunir todas que eu já testei para contar para vocês e dar um foco no novo lançamento do Boticário que é a Air Power então vamos conferir o que eu acho desde a primeira lançada que foi a Maestro Armani até a mais recente que é essa do Boticário então vamos falar da primeira que foi lançada nesse estilo que foi a Maestro da Armani eu tenho assim, esse já é o meu segundo vidro dela, de tanto que eu gosto e na época que ela foi lançada eu fiquei enlouquecida eu vi uma resenha da Vixi de Dono mostrando a base e o que me deixou enlouquecida por ela foi o fato da fórmula ser diferente de tudo que eu já tinha visto até então que são pigmentos suspensos em óleos e esses óleos vão evaporando na sua pele conforme a necessidade dela se a sua pele é mais seca, esses óleos vão absorvendo mais hidratação se a sua pele é mais oleosa, eles evaporam mais rápido e deixam mais pigmento e assim ela adapta a sua pele a textura dela é hiper leve não tem muita cobertura você percebe realmente que tem óleos essenciais nela e que eles realmente depois de um tempo essa sensação, esse toque desses óleos ele vai desaparecendo e vai ficando só o pigmento nela assim, e pra mim ainda é a base, minha base preferida nesse quesito conta-gotas porque eu acho que, ainda mais eu que já não sou mais tão garotinha, né eu acho que o tipo de óleo presente nela como o pigmento fica, como o pigmento se adequa ele é mais adequado pra quem tem uma pele já pra quem tem uma pele que já não é mais jovem então eu acho que a fórmula dela adapta-se muito bem a quem tem mais de 30, 40, 50 peles maduras por isso, porque esse equilíbrio dos óleos e pigmentos nela é muito bem feito a segunda que eu testei foi da Sephora eu não tenho mais ela mas ela, digamos assim, ela é uma versão mais light da Armani a Armani já dá um acabamento super leve super minha pele é assim nem parece que eu tô de base a da Sephora é mais ainda só que, eu não sei alguma coisa na minha pele com a base da Sephora não dá certo eu também testei a primeira partida, a primeira leva eu não sei se a Sephora mudou essa fórmula mas ela, em mim, ela fica a pele às vezes fica brilhosa demais ou dependendo da época do ano o pigmento aparece demais então assim, sei lá não se deu bem com a minha pele às vezes parece que eu não passei nada claro, quem gosta de pele ultra natural mas você sempre tem uma coberturinha a mais então assim, dessas de conta gota não foi a minha preferida assim, ainda mais se eu comparar com a Armani não foi a minha preferida mesmo porque, sei lá na minha pele não ficou legal termos de cobertura, pigmentação eu achei que não foi muito bagulho em seguida conheci a Nude Era eu ganhei essa miniatura da Dior há um tempo atrás não tem nem mais base nela mas eu acho que vale porque eu lembro direitinho de como era a fórmula ela é muito parecida é a mais parecida com a fórmula da Armani a marca também deixa claro que são pigmentos suspensos em óleos óleos que vão evaporando a da Dior ainda tem uma diferença em relação à Armani que ela tem um óleo que tem uma super oxigenação a fórmula dela é sem talco ainda tem vitaminas e antioxidantes que fazem bem para a pele além de minerais na fórmula dela então ela é diria assim que em termos de fórmula e benefícios para a pele ela seria a da Armani mas com uma injeção de antioxidantes e de coisas que fazem melhor para a pele por isso esse nome Nude Era porque esses óleos são super oxigenados para eles evaporarem super rapidamente deixar a pele com um efeito lindo a da Armani esqueci de falar são 12 tons lá no exterior só vende no exterior em lojas selecionadas e custa ela não é barata custa 64 dólares e em euro custa mais ou menos a mesma coisa 64 euros 62 euros mais ou menos mas é uma base que dura muito muito a minha durou 2, 3 anos a primeira e eu acho que vale a pena o investimento especialmente se você tem pele sensível se você já tem uma pele madura eu acho que é um super investimento ah mas eu não quero investir da Armani a da Dior tem no Brasil é uma excelente opção alternativa bem similar a da Armani o preço também não é barato 280 reais no Brasil mas se você quer algo bem parecido com a da Armani eu achei a da Dior a mais parecida de todas que eu testei até agora aqui no Brasil nós temos 5 tons disponíveis no exterior 8 tons esses 8 tons 2 são pra peles bem morenas aqui a Dior não deixa o máximo que a Dior coloca disponível é diria é pra uma pele morena escura eles não dão muita opção pra pele quem tem pele negra a da Armani também tem uma gama maior mas só tá à venda no exterior ou sob encomenda pra quem traz encomenda aí a base da MAC claro a da MAC foi a que eu menos gostei não sei ela fica estranha ela fica leve demais agora o engraçado é que eu tenho amigas com peles mais jovens que a minha e amam essa base da MAC eu não sei se é porque a da MAC dá essa possibilidade de você construir camadas dela com o Estúdio Fix aí quem tem pele oleosa acaba gostando mais dessa possibilidade que ela fica ela e a Estúdio Fix complementam coisa que as outras bases né em conta gotas não dão essa possibilidade então assim a da MAC também tá junto ali com a da Sephora foi uma das que eu menos gostei tipo assim não vi grandes baratos na minha pele agora vamos falar das nacionais que eu experimentei até agora vocês estão curiosas pra saber o que eu achei da do Boticário e eu vou dar também um panorama do que eu achei da quem disse Berenice que eu experimentei na semana passada quer dizer a semana anterior né a esse vídeo que eu gravei lá na fórmula na descrição do Boticário não diz se tem óleos presentes na fórmula mas eu achei a textura muito que lembra muito a da Armani então eu acredito que tem assim óleos presentes na fórmula especialmente a da Make B a da Berenice me pareceu mais fluida que a da Make B a da Make B assim me lembra bastante a da Armani não tanto quanto a Dior mas lembra bastante um toque na sensação ela me lembra bastante realmente elas então eu acredito que tenha óleos sim os pigmentos sejam suspensos em óleo não sei se em mais alguma coisa mas a marca não deixa isso claro e nem dá pra ver também na descrição da fórmula eu acho que também eles não colocam isso porque eu acho que eles sabem que brasileira é muito resistente é tudo que leve a palavra óleo então as marcas de beleza evitam ou sabe focam tudo em quem tem pele oleosa ou nesse medo que a brasileira tem de coisas que vão trazer mais oleosidade à pele mas eu acho sim que tem óleos que vão evaporando sim mas gente não são óleos que vão fazer mal pra sua pele não é óleo de amêndoa não é óleo pesado são óleos apropriados pro uso na face então se a marca tá se propondo a colocar uma base que é mais voltada pra quem tem pele oleosa é óbvio que ela vai colocar nesses óleos óleos que fazem bem pra pele oleosa nenhuma marca ia arriscar uma formulação que fizesse mal pra pele das pessoas é claro que podem haver reações de uma pele pra outra tem gente que é mais sensível a determinados produtos de composição de uma marca pra outra mas é pra deixar claro se essas bases nacionais os pigmentos também forem suspensos em óleos são óleos adequados pro uso na face então não fiquem assim não criem um pânico desnecessário porque as marcas investem numa formulação e é por isso até que esse tipo de produto é um pouco mais caro exatamente por isso porque o que conserva os pigmentos e o tipo de pigmento são diferentes da maioria das outras bases que são pasta com pigmento então agora eu vou cortar o vídeo e vou mostrar pra vocês como é que eu faço a aplicação não só dessa base do Boticário mas todas as bases em conta gota como eu costumo fazer a aplicação e algumas consideraçõezinhas sobre pincéis e aplicação logo depois eu tô sem quase nada de maquiagem no rosto apliquei o meu primer o primer que eu tô usando atualmente que é o Mineralize Time Check da MAC então apliquei ele no rosto todo e aí pra efeito de vídeo pra ficar um pouco melhor eu tô com a maquiagem do olho sobrancelha corrigida e um pouquinho de corretivo que vai dar uma leve diferença de tom aqui pra vocês que eu tô com um corretivo pra tampar as olheiras porque o objetivo é mostrar a base na verdade eu aplico essa base um pouco diferente de todo mundo que tá mostrando aí no Youtube nesses tutoriais em resenhas eu não sei se as marcas estão sugerindo que aplique a base direto no rosto a Berenice já sugeriu aplicar a base direto no pincel que eu também não compro mas isso eu vou falar nas considerações finais como eu aplico eu aplico como a Armani sugeriu que é ou no dorso da mão ou aqui porque eu faço assim e quando eu faço esse movimento e aplico no rosto os olhos nos quais os pigmentos ficam suspensos eles vão começando a evaporar mais rapidamente e faço o acabamento ou com um pincel ou com uma esponja dependendo da cobertura que eu queira dar pra minha pele então é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje essa minha forma de aplicação e tá explicado por que então então como é que eu vou fazer vou dar uma sacudida na embalagem eu tô com um espelho aqui então eu vou ficar olhando pra cá pra ter uma noção maior da aplicação e da cobertura eu pego o conta-gota eu coloco umas 5 ou 6 gotas da base no dorso da mão e faço isso aqui e dou uma primeira espalhada com a mão se eu achar que eu preciso de um pouco mais por exemplo aqui na testa eu faço a mesma coisa só encosto o conta-gota e vou e aí daí em diante disso eu vou ou com pincel ou com a com a esponjinha eu gosto muito pra essa base de usar essa esponjinha que essa aqui é da Macrylan e ou essa aqui quando eu quero uma cobertura maior que essa aqui é da GB Cosmetics a Penelope que ela tem esse esse corte aqui que ela dá uma cobertura maior então vamos lá aplicar antes que ela seque o que que eu faço eu vou selando é importante que esse tipo de base ele seja aplicado especialmente com uma esponjinha molhada sempre tá pra que os pigmentos fixem na pele porque senão eles vão ficar suspensos na pele e aí essa é a cobertura que ela deu em mim reparem eu não sei se vocês vão conseguir reparar aqui eu tô com pequenos pontos de alergia aqui na pele eles não cobriram totalmente se eu quisesse que cobrisse o que que eu faria eu vinha com mais uma gotinha aqui nas áreas localizadas nas manchinhas e ia fazendo e vou fazendo o acabamento tá vendo eu já assisti algumas resenhas de pessoas maquiadores inclusive falando que você não deve aplicar esse tipo de produto com a mão porque a mão estimula a oleosidade da pele só que como vocês viram o tempo que eu passo aqui aplicando com a mão é muito pouco é só pra depositar o produto no rosto mesmo e aí como a minha pele também já não é oleosa eu acho que pouco estimula e mesmo assim com o tempo que eu levei pra aplicar fazendo esse movimento da mão eu acho que não dá pra estimular oleosidade na pele sinceramente ah Cláudio mas eu quero aplicar essa base com um pincel eu sugeriria fazer a mesma coisa aplica com a mão e faz o acabamento com o pincel o tipo de pincel recomendável pra esse tipo de base se você quer uma cobertura maior você vai fazer o acabamento com esse tipo de pincel flat top que é o que por exemplo a Berenice sugere pra esse tipo de base se você quer um acabamento mais tipo airbrush um pincel nesse estilo aqui esse aqui é o da Guerlain e esse aqui é o da Real Techniques o da Guerlain aplica bem mais leve com o efeito blur e esse da Real Techniques aplica um pouco mais concentrado mas dá esse esse efeito de airbrush de maquiagem escovada de blur ou esse aqui da linha Pro da Sephora mas tem vários esse aqui o meu é da linha Pro da Sephora mas Berenice tem outras marcas tem esse pincel redondinho que também vai dar esse efeito de airbrush mas menos concentrado mais natural eu ainda prefiro a esponja porque eu acho que as esponjas fazem o pigmento pertencer à pele eles colam o pigmento na pele porque como esse produto é pigmento suspenso então eu acho que a esponja ela faz com que o pigmento colhe na pele mais do que o pincel porque eu acho que o pincel você pode até arrastar mais mas isso é de gosto isso é de tipo de pele isso é de maturidade de pele por exemplo uma pessoa mais nova vai querer uma concentração de pigmento maior uma pessoa que tem uma pele mais madura vai querer um efeito mais polido mais leve mais de airbrush aí entra um pincel nesse estilo ou nesse estilo pra dar esse efeito mais de sabe de polido isso vai variar muito do tipo de cobertura que você gosta do tipo de acabamento que você espera com essa base e do tipo de pele que você tem eu acho que eu tinha que esclarecer também esses pontos de aplicação que eu acho que são relevantes diante de todo mundo que tá fazendo resenha aí e eu acho que são pontos que eu costumo abordar que eu ainda não vi muitas pessoas abordarem a única coisa que eu sou unânime é não se coloca a base direto no pincel como por exemplo na Berenice me sugeriram pingar a base direta aqui porque se você coloca ela num pincel aqui o que vai acontecer esse pincel ele vai a base vai escorrer toda pro fundo do pincel ah mas tem um pincelzinho especial que foi feito pra isso é mas eu não acho indispensável eu já tenho até esse pincel da época que a Bare Minerals lançou pra base ultra fluida deles assim eu acho que ah é bacana mas não agrega tanta mas assim pincéis assim nesse estilo a base vai ó vai passar aqui direto vai ficar aqui você não quer o produto aqui você quer o produto aqui em cima por isso que eu acho que aplicar com a pincelar com a esponja porque você você tem o máximo de produto possível em contato com a sua pele enquanto se você colocar ele direto no pincel a maioria do produto vai pro pincel não vai pra sua pele ele vai escorrer porque a base é ultra fluida ela vai escorrer então essa é uma consideração que eu tenho unânime pra fazer que outras pessoas fizeram voltar a fórmula a fórmula aqui da Airpower a marca diz que ela é 25% mais leve do que a maioria das bases que a gente costuma ver então eu acredito que essa diferença venha no fato da fórmula né os pigmentos não serem diluídos em pasta né eles são diluídos em ó uma fórmula que eles não deixam muito claro de como é que é feita ele tem fator de proteção 55 ela custa na loja é porque eu tô colando aqui ela custa na loja 89,90 no site ela tá em promoção por 62,90 que eu acho um preço bem digno mais do que 89,90 tô gostando muito dessa base eu achei que ela foi uma surpresa muito grata porque eu achei que na minha pele ela ficou muito bem muito natural inclusive eu estou com ela agora aplicando da maneira que eu mostrei pra vocês né então eu achei que ela foi muito boa tem sido a minha base de uso no dia a dia eu tenho revisado ela com BB Cream tenho gostado bastante do efeito gostei muito de conhecer gostei muito de vocês terem insistido pra que eu conhecesse a base eu só tenho uma coisa que eu não gosto mesmo que é o cheiro cheiro dos produtos da linha da Make B incomoda muito acho que é um cheiro que sabe incômodo eu realmente não gosto então eu diria que é o único ponto negativo dela pra mim realmente é o cheiro mas em termos de acabamento cobertura me satisfaz e eu acho que satisfaz bem pra quem tem mais de 30 e a pele mais madura e a base da Berenice eu não tenho a base da Berenice mas eu experimentei a base da Berenice na semana anterior que esse vídeo foi gravado eu achei a base da Berenice muito semelhante mas mais leve e depois que ela seca eu achei o acabamento dela mais seco do que a base do Boticário e assim eu sei que muita gente tá dizendo que a base da Berenice é mais adequada pra pele mais madura e a base do Boticário é mais adequada pra quem tem pele oleosa na minha pele tá que é uma pele mista pra normal dependendo da época do ano eu achei o contrário eu achei a pé eu achei que a do Boticário marcou menos a minha pele que a da Berenice ah mas como é que eu tenho tanta certeza porque eu experimentei a base da Berenice num local perto aqui de casa então quando eu cheguei em casa o que que eu fiz eu tirei metade da maquiagem que tava com a base da Berenice e passei nessa metade do rosto a base do Boticário e aí deixei pra ver como é que um lado e o outro do rosto ia reagir não deu pra gravar o vídeo no dia que eu fiz isso infelizmente mas deu pra eu ter uma ideia de como o produto se adequaria à minha pele então assim eu achei que a base da Berenice ah e mim ficou mais seca é marcou mais as linhas na minha pele né e coisa que a do Boticário não fez eu achei que a do Boticário marcou menos as linhas deu uma cobertura um pouquinho maior mas é claro isso pode variar de pele pra pele então pode ser que de repente numa pele mais oleosa ah ou o resultado seja diferente né mas eu tô aqui tentando como sempre esse ano fazer essa essa visão de produtos adequar adequá-los às peles mais maduras então eu Cláudia com a então eu Cláudia que tenho a pele um pouquinho mais madura sugeriria então eu Cláudia que tenho a pele um pouco mais madura embora não ainda não tenha muitas linhas de expressão marca mais aqui e aqui achei que pro meu tipo de pele a base do Boticário é mais adequada que a base da quem disse Berenice agora em termos de transferência eu achei que a base da Berenice transfere menos que a base do Boticário eu senti isso na pele com uma e com outra eu achei que a base do Boticário ainda transfere um pouquinho tem pessoas que disseram que transfere quase nada em mim ela transfere um pouquinho sim essa base do Boticário eu gosto de dar dependendo do dia e do clima uma leve selada com pó a da Berenice eu achei que não tem nenhuma necessidade de ser selada com pó mas eu achei que a do Boticário dependendo se o dia estiver mais quente mais úmido eu senti uma necessidade de dar uma seladinha nela com pó eu pra selar com pó eu uso quase nada de pó eu uso aquele pó da Dior Forever and Ever que vocês sabem que eu gosto o similar seria o HD da Bult com um pincel bem gordão e só nos pontos que a pele brilha mais sem focar aqui onde eu tenho as linhas só onde tiver mais brilho aqui onde a pele sua mais aparece mais e assim só uma passada leve só pra dar uma selada e foi o que eu disse mesmo assim dependendo do dia a da Berenice eu já não senti essa necessidade por eu ter achado ela mais sequinha na minha pele eu não achei que tivesse necessidade de selá-la a da Armani depende também do dia foi o que eu falei como os olhos vão evaporando conforme a necessidade da pele se tá mais úmido o seu sul mais é claro que eu vou sentir uma necessidade de dar uma seladinha mas também selo com pós muito leves como esses que eu citei pra vocês da Dior que são pós-soltos o HD da Bult ou aquele da Hourglass que é levemente cintilante que é mineral levemente cintilante ou algo como Mineralize Skin Finish Natural da MAC também seria uma boa opção pra selar esse tipo de base esse tipo de base especialmente tirando a da MAC eu não recomendo usar um pó matificante pra selar porque como o pigmento vai ficar ali direto na sua pele se você tacar mais pigmento em cima daquele pigmento vai ficar um acúmulo de pigmento no rosto então por isso selar com pó mais leve com pincel mais gordão se você quer ah eu quero uma cobertura maior então você usa uma base com cobertura maior porque a característica desse tipo de base é ter uma cobertura mais leve efeito quase nada se você quer um efeito mais pesado ou mais né com maior cobertura ou faz isso ou usa a da MAC com a Estude Fix que elas se combinam bem ou usa uma base daquelas normais com fórmula em pasta mais normais a da Vult gente tô morrendo de vontade de experimentar a base da Vult ela só vai estar disponível no mercado em novembro ou dezembro parece que pelo que eu soube por uma questão de embalagem né só deu pra fazer uma primeira partida pra fazer esse press release pra Beauty Fair e o que me deixou mais curiosa foi que eu vi uma das resenhas que eu vi que foi da Dani do Inha Bonita que falou que ela a base da Vult não transfere praticamente nada então assim só isso já me deixou muito curiosa que quando eu testar a base da Vult eu vou fazer uma resenha separada então eu já tô assim desde já curiosíssima pra testar poder testar essa base da Vult pra vocês essa questão de pingar a base no rosto eu não tô entendendo o que que o pessoal tá pingando a base por que que as barcas tão indicando que pinga a base no rosto eu acho pra mim desesperador ver aquele líquido escorrendo que parece que vai cair na minha roupa eu acabo preferindo mesmo usar a minha mãozinha usar o doce da mão esquentar aqui pros olhos evaporarem do que colocar o produto não sei em mim ficou uma caca quando eu piguei ela no rosto ficou muito acumulada quem já tem linha vai ficar mais acumulada ainda eu acho que é porque quem tá pingando direto no rosto quer uma uma cobertura maior então eu acho que não foi o que eu disse não combina muito com esse tipo de base querer uma cobertura maior porque ela foi feita pra ter uma cobertura ultra leo ainda prefiro a minha velha meus velhos e bons dedinhos pra fazer esse tipo de aplicação então esse foi o meu apanhadão e minha opinião geral sobre bases em conta gotas incluindo a do boticário espero que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo clique em like pra ajudar a divulgar o vídeo o novo canal fazer o pessoal começar a me redescobrir agora no novo endereço acompanhem também as minhas redes sociais onde eu também tô colocando resenhas e dicas especiais lá no instagram especialmente o endereço é arroba claumelo blog e acompanhem também o blog que tá com o endereço novo mais fácil claumelo.com e no blog eu tenho mais duas resenhas semanais além do vídeo que vai aqui ao ar todas as quartas-feiras e todos os links estão aqui na capa do youtube e no box de descrição um beijo e até o vídeo da semana que vem